Tem como. É, e tipo, no Brasil, eu não sei quanto que... Porque eu sei que fora paga muito pra isso, pro visitar o turismo, né? Porra, mais um, hein? Chama. E aqui? Você ganhou alguma coisa? Aqui eu ganhei uma amostra de Whey, um boneco. Vocês riem, mas é verdade, mano. Uma amostra, amostra grátis, tá? Uma amostra grátis de Whey, um boneco, que é muito louco, tem uns bonecos em casa até hoje, e dois tapinhas nas costas. Parabéns, tá ligado? Tipo assim... Caraca, sim. Mano, três meses sem comer sal, sem comer açúcar. É uma amostra de Whey. Tipo assim, em sete minutos, o bagulho, pá, e você ganha dois tapinhas. Mas tipo assim, é prazeroso, porque você lembra do processo que você teve? É muito bom. Você esquece até o prêmio, né? Não. O prêmio. O prêmio em si foi, tipo assim... Tóxicos. Eu passar por cima de... Tipo assim, é louco, né? O troféu é da hora, vai marcar. Mas é o que o meu preparador sempre falava. Fala, mano, isso aqui vai ficar na estante, alguém pode esbarrar e quebrar, mas o que você ganhou no processo... Imagina. É surreal. Então... Tchau.